E aí Littles, feliz Halloween, eu adoro essa data, eu gosto tanto dessa data que eu pedi para os Littles me mandarem no Instagram objetos que poderiam virar monstrinhos Então bora para essa realidade paralela e ver como ficaram esses monstrinhos Happy Halloween The Shusha Master Radio The Coffee Machine The Safe Box, it pick all all of your money Eu tô precisando de dinheiro, me manda dinheiro, por favor, eu preciso do seu dinheiro, eu preciso pagar o aluguel da minha casa Eu estou com uma doença muito grave, vamos pagar o meu exame Quer conversar comigo? Quer conselhos? E aí gatinha, beleza? Vamos beijar Essa aqui é a minha conta, tá aí na descrição E aí a gente pode ser um prisal Deposite seu dinheiro Vamos dar uns beijinhos, vamos Deposite seu dinheiro, deposite seu dinheiro Vamos dar uns beijinhos O número da minha conta corrente está aí na descrição O número da minha conta corrente está aí na descrição Vamos dar uns beijinhos Aqui no Brasil nós comemoramos também no dia do Halloween o dia do Saci Pererê O Saci é um dos símbolos mais famosos do folclore brasileiro Personagem que já apareceu em diversos livros, filmes e peças teatrais O Saci Pererê é uma lenda do folclore brasileiro e originou-se entre as tribos indígenas do sul do Brasil O Saci possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e sempre está com um cachimbo na boca A principal característica do Saci é a travessura Ele é muito brincalhão, diverte-se com os animais e com as pessoas, pode ser muito moleque e acaba causando transtornos Como fazer o feijão queimar, esconder objetos e jogar dedais das costureiras em buracos Segundo a lenda, o Saci está nos redemoinhos de vento e pode ser capturado jogando uma peneira sobre os redemoinhos Após a captura, deve-se retirar o capuz da criatura para garantir sua obediência e prendê-lo em uma garrafa Esse vídeo foi uma colaboração com o italiano Andrea E eu perguntei pra ele, aí na Itália tem algum personagem que seja parecido com o Saci Pererê? E para minha surpresa, existe um personagem muito semelhante Algo muito semelhante chamado Scasamariello É um tipo de elfo que aparece nos sonhos e se você pegá-lo durante o sonho, será um bom sinal de riqueza Esse elfo também tenta deszufocar durante o sonho Então muitas pessoas ligam esse elfo à paralisia do sono Lá eles comemoram com um monte de festivais para celebrar esses tipos de criaturas E eles se vestem como esses monstros folclóricos Diz a lenda que se você conseguir roubar o capuz vermelho da cabeça de um Scasamariello A criatura pode tê-lo de volta e está disposta a entregar um pote cheio de moedas de ouro E depois ir embora para sempre É por isso que antigamente para os camponeses de lá Eles justificavam a riqueza repentina de alguém dizendo Aquele pegou um Scasamariello E esse alfinho, ele é muito parecido com o nosso Saci Pererê Porque ele faz algumas travessuras e esconde alguns objetos das casas dos italianos Enfim, legal né? Aqui no canal da Paquita também é cultura Não se esquece de se inscrever se você gostou Dá um like nesse vídeo, compartilha E segue no Instagram o André Que ele sempre me ajuda com muitas ilustrações Eu não sei se vocês perceberam, mas a voz do André está aqui nesse vídeo Essa voz creepy é dele Então, feliz Halloween galera Feliz dia do Saci Pererê Feliz dia das bruxas Eu espero que vocês comemorem Muito, muito, muito como eu estou comemorando Eu adoro esse dia E fui! Happy Halloween!